Música A primeira proposta analisada na sessão ordinária desta terça-feira foi a mensagem do Poder Judiciário que cria novas regras para o cálculo das custas judiciais. As ações paralisadas ou abandonadas por culpa exclusiva das partes podem ter o valor das custas processuais multiplicado por 10. Já os réus que respondem a muitos processos podem passar a pagar as taxas judiciais em dobro. A proposta dobra também o valor das custas de causas mais complexas e que envolvam quantias acima de 10 mil salários mínimos, além de criar medidas para limitar a gratuidade da justiça. Todos os recursos devem ser destinados ao Fundo Especial do Tribunal de Justiça. Na justificativa, o presidente do TJ do Rio explica que o aumento dos custos tem o objetivo de afastar da via judicial os que recorrem ao tribunal de forma desnecessária e irresponsável. O texto foi aprovado. Farmácias de manipulação do Estado podem ser obrigadas a divulgarem a resolução que proíbe a comercialização e venda do produto conhecido pela sigla em inglês MMS. A substância química é equivalente à água sanitária e ficou conhecida mundialmente como uma promessa à cura do autismo. Porém, não há nenhuma comprovação científica e médica de eficácia. A Anvisa, por exemplo, proíbe a substância aqui no Brasil. O projeto recebeu seis emendas dos parlamentares, é do deputado Carlos Macedo e precisa passar mais uma vez pelo plenário da lei. Votado o projeto que regulamenta o serviço militar temporário como voluntário de saúde, policiais militares do Estado do Rio poderão completar os quadros oficiais de saúde e das praças especialistas em saúde. A complementação total desses militares temporários não poderá ser superior a 50% do efetivo previsto para oficiais e praças de saúde e para o ingresso no serviço será exigida a idade de 18 a 35 anos. Ainda de acordo com a proposta dos deputados André Siciliano e Márcio Pacheco, o serviço terá duração de 12 meses. O texto foi aprovado e segue para a análise do governador. Nós vamos ter, com essa contratação, aumentar o pessoal para atender o próprio policial nos hospitais da polícia. Precisamos aumentar a demanda, a necessidade de atender essa população, a capacidade, inclusive, a possibilidade dos hospitais da polícia funcionarem 24 horas para atender mais e melhor o familiar e o policial militar no nosso Estado. O Estado pode ter um sistema de informações sobre habitação de interesse social. O objetivo é criar uma plataforma única com dados relativos à demanda e a construção de habitações populares para famílias de baixa renda. A proposta dos deputados Valdeque Carneiro e Renata Souza foi aprovada e vai para a sanção ou veto do governador. Nós estamos tratando de uma pauta, que é a pauta talvez mais complexa da região metropolitana do Rio de Janeiro, uma das mais complexas, que é o problema da habitação. O déficit habitacional no Rio de Janeiro supera a casa de meio milhão de habitações. São quase 3 milhões de pessoas no Rio de Janeiro que não têm uma habitação digna. E aí a proposta, que integra um pacote de projetos que nós já apresentamos para consolidar a política de habitação de interesse social, que tem uma fonte de custeio precisa, que é o FEIS, o Fundo Estadual de Habitação e Interesse Social, neste caso, é ter uma base de informações que possa subsidiar a formulação de políticas públicas, possa definir, por exemplo, locais no Rio de Janeiro onde tem área disponível para construção. Ou seja, e ao mesmo tempo pode permitir um intercâmbio de informações entre o Estado e os municípios, que também desenvolvem no plano local as suas políticas municipais de habitação de interesse social. Na primeira sessão extraordinária do dia, os deputados votaram a proposta encaminhada pelo Ministério Público, que regulamenta direitos dos servidores da instituição, como a venda de férias, adicional de qualificação, licença-prêmio e incorporação dos 5Ns. O Procurador-Geral de Justiça, Luciano Oliveiro Matos de Souza, explicou na proposta encaminhada à Alerje que as medidas não criam novas despesas e que os benefícios são os mesmos já assegurados por lei aos servidores públicos em geral. O adicional de qualificação, por exemplo, não poderá exceder o valor correspondente a 15% do vencimento do servidor. A medida também determina que as férias não usufruídas podem ser convertidas em indenização em dinheiro a pedido do servidor caso não tenham sido concedidas por necessidade do serviço. Já as férias ou licenças não tiradas até a data de exoneração, aposentadoria ou falecimento do servidor deverão ser indenizadas. A medida também regula a licença-prêmio desses servidores. A cada incorporação de quinquênios, os funcionários terão direito a licenças de 90 dias que poderão ser divididas em períodos não inferiores a 30 dias. O projeto foi aprovado e segue para a análise do governador. E os deputados começaram a discutir o projeto de lei complementar do governo que cria no Estado a Lei Orgânica da Polícia Civil. O objetivo é organizar garantias, direitos e deveres da instituição, entre elas um orçamento próprio, a racionalização do sistema de promoção interna e a celeridade do trabalho da Corregedoria com a simplificação dos processos de infrações administrativas menos graves. Até o momento da sessão, 100 emendas já tinham sido apresentadas ao texto. A Lei Orgânica é um projeto muito querido há muito tempo pela Polícia Civil. Ele está sendo elaborado já há muito tempo por um comitê especializado da Polícia, mas ele necessita e carece de um grande debate. Tanto as emendas ainda que estão sendo protocoladas serão até a próxima semana, na quinta-feira, há uma expectativa de um número enorme de emendas e esse projeto só deve ser votado de fato no próximo ano, a partir de fevereiro, no início do ano legislativo. Portanto, eu tenho certeza que vai ser um carece de muito rebate, repito, muitas audiências públicas e a votação só o ano que vem. Na segunda sessão extraordinária, os parlamentares analisaram mais um projeto de lei complementar que altera o teto de gastos para 2022. Segundo o texto, o cálculo para o limite de despesas primárias a ser executado pelo Estado será baseado na correção do IPCA referente ao que foi orçado para o ano de 2018. A lei original previa que o mesmo cálculo fosse feito em relação à quantia que tinha sido empenhado pelo governo no mesmo ano. Para os autores da proposta, deputados André Siciliano e Luiz Paulo, a mudança no cálculo vai permitir que o governo trabalhe com uma margem maior para pagamento das despesas primárias do Estado, como saúde e educação. A matéria recebeu dez emendas dos parlamentares e volta para mais uma votação em plenário. Nós colocamos na lei 2018, porque foi negociado com o Tesouro 2018, corrigido pelo IPCA para 2022. Então você corrigiria aproximadamente 20 pontos percentuais do empenhado em 2018. Só que tem que mudar a direção lá do Tesouro Nacional e agora eles querem 2018 sem correção. Ora, entre 2018 sem correção, muito melhor ser 2021. Por isso nós estamos mudando para 2021, para fazer com que o Estado não fique tão arrochado no teto de gastos e possa ter algum dinheiro para investir. E votado o projeto que obriga a presença de letreiros digitais ou analógicos nas estações de trens, barcas e metrôs para anunciar os horários das composições aos usuários com deficiência auditiva. Os locais que não cumprirem as normas poderão ser multados. O projeto dos deputados Valdeci da Saúde e Marcelo Cabelereiro foi aprovado em plenário e segue agora para a análise do governador. Os deputados analisaram a proposta que cria o Parque Estadual Fazenda Colu Bandê no município de São Gonçalo. A área delimitada vai contribuir para a preservação da região, já que a fazenda foi tombada pelo IFAM em 1939, sendo considerada patrimônio histórico, arquitetônico e ambiental. O parque será composto pela Capela de Santana, pela Casa Sede e pela área do entorno de aproximadamente 125 mil metros quadrados. Também serão criados quatro setores com atividades esportivas, educacionais, ambientais e para o turismo. O projeto do deputado Ronaldo Anquieta recebeu 31 emendas. A cidade de São Gonçalo precisa hoje de ações sólidas na cultura e no esporte. E sabemos da importância da Fazenda Colu Bandê. E quando a gente cria o Parque Estadual, onde a gente faz a integração de educação, cultura, esporte, meio ambiente, a gente visa ali requalificar a proposta da Fazenda Colu Bandê. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri